Fala aí meus amigos, minhas amigas! Seja bem-vindo aqui no canal do José Provo 2013, tá? Isso mesmo você acabou de escutar agora, meus amigos? Como você viu no TITV na capa, vou explicar e falar com detalhes, tá bom? Só ver se assuntem aqui, meus amigos, ó. Consulta ao Nuno do PIS. Pode ser feito online pelo CPF, tá? Tá? Veja o passo a passo. É, meus amigos, é isso mesmo. Vamos entender melhor? Então vamos, ó. Confira o passo a passo necessário para consultar o Nuno do Programa de Integração Social PIS, tá, meus amigos? É isso mesmo. Convido a cada um de vocês a vir fazer parte da comunidade, tá? E vocês inscritos, muito obrigado por sempre estar conosco aqui na plataforma, tá bom? Vamos lá. Ó, utilizando um aparelho com acesso à internet, é possível encontrar o Nuno do seu PIS, Programa de Integração Social, através do CPF, tá, meus amigos? Ó, o PIS permite que os trabalhadores tenham acesso a certos direitos e benefícios. Assim, através dele é possível receber o FGTS e o seguro desemprego, por exemplo. A consulta ao PIS é simples e basta seguir os passos. Vamos lá, vamos lá, meus amigos, eu vou explicar, tá, com detalhes aqui os passos para vocês conseguirem encontrar, encontrar e ver também. Vamos lá, ó. Primeiro acesso ao portal meu INSS e depois clique em entrar, tá? Se você já possui um cadastro, digite o número do seu CPF. Agora selecione a opção entrar. Assim o sistema vai pedir a integração com o Gov.br. Por isso, digite a senha do cadastro. Agora, se você precisa de cadastrar, selecione o Cadastre-se e depois preencha os dados solicitados. Clique na opção Próxima. Nesse momento, tome cuidado para anotar a senha que o sistema vai criar para você. Digite o seu CPF e senha. Faça o login e depois altere a senha para uma que você prefira. Entre novamente e ir confirmando a sua senha. Depois siga os passos que serão apresentados para consultar o seu saldo do PIS pelo CPF, tá, meus amigos? É isso mesmo. O Regina aí. Então vamos aqui para esse outro assunto que é o seguinte, ó. Nova maneira de consultar o número do PIS. É, tem outra maneira, tá? Que é o seguinte, ó. Ainda uma outra maneira para consultar o número do PIS e PASEP. Através da carteira de trabalho, você pode encontrar essa informação. Próxima aos dados de identificação do trabalhador, tá? Para saber se tem direito a receber o abono salarial do PIS, basta conferir se trabalhou com carteira assinada no ano passado e se recebeu até duas quartas de salário mínimo. Caso tenha feito isso, você tem direito a receber. O PIS é uma contribuição realizada pelas empresas ao cofres públicos, com o principal objetivo de transferir renda aos trabalhadores de baixa em renda. Assim, ó, o dinheiro da taxa serve para financiar o pagamento do seguro, desemprego e do abono salarial, tá, meus amigos? Meus amigos e meus amigos, o conteúdo foi isso aí, tá? Só tenho mesmo que agradecer a cada um dos meus amigos aí que sempre está conosco aqui na plataforma, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!